Ótima pergunta! Perfeito, vamos lá. Pode engravidar e não ter o sangramento de inidação? Claro, pode sim. Não é regra esse pequeno sangramento aí da implantação do embrião no útero. Eu, particularmente, quando eu fiquei grávida da melicinha, eu não vi esse pequeno sangramento. Eu não tive esse pequeno sangramento. Então, isso até acontece com a minoria das mulheres. Então, se você não teve esse pequeno sangramento... Às vezes você fica esperando. Mas cadê? Eu não teve pequeno sangramento na implantação, então eu não tô grávida. E você pode estar grávida, porque não é regra isso. Posso dizer que você não tenha nada de sangramento, o que você vai notar? Você pode notar ali uma sensibilidade nos seios. Pode notar uma apontada ali no pé da sua barriga. Pode perceber que a sua barriga fica um pouquinho durinha. Pode sentir ali uma pequena cólica bem de leve. Ela é uma cólica diferente da menstruação. Você vai perceber que a sua boca fica salivando muito, formando bastante saliva. E fica um gosto estranho na boca, um gosto amargo, como se fosse um gosto de ferro, um gosto metálogo. Uma coisa estranha. Então, você vai percebendo, assim, os sintomas. E depois vem os enjôos, ao ponto que você fica muito chatinha. Pra você, muito assim, sabe, intolerante, com cheiros, assim, cheiro de sabonete, cheiro de produto de limpeza, cheiros de cozinha, cheiro de coisas cozinhando. Então, você fica muito, muito, assim, sensível a isso. Os sintomas daí vão crescendo, principalmente ali no primeiro trimestre, tá? Então, um pequeno sangramento não é um parâmetro, assim, na verdade, nenhum sinal. Porque tem mulheres que ficam grávidas e não tem nada. Ah, eu não tive nessa gestação. Você já ouviu isso? Ah, na primeira gestação eu tive uma coisa, mas na segunda foi totalmente diferente. Não tive a sensibilidade nos seios. Eu não tive uma cólica. Eu só fui descobrir que eu estava grávida quando eu fiz três meses. Quando eu vi que a barriga estava começando a aparecer. Então, assim, nenhum sintoma, que isso fique bem claro, tá? É oficial. Porque cada mulher e cada gestação pode se comportar diferente. Tá bom? Então, faça sempre um teste quando você desconfia aí do atraso menstrual. Um beijo.